Então vamo que vamo né, pra aquele rolezinho na city Buscar um ardor ali né Então, se vocês querem os graus de rua Grau de rua avô Com muito grau ou pouco grau Aqui tem que andar devagar com essas areinha fi, pra derrubar o cara Hoje foi o que? Oxe que susto Ele tá escolhendo a música família, quando ele bota a música Vamo que vamo, pro rolezinho mais uma vez, o rolezinho de fortuna Eeeh, moinho Bora atrás, eu vou gravando né Meu deus Toma É isso ai família É isso ai fi Aqui eu não empino não família, aqui eu não tenho coragem não Subiu não Vai passar vergonha, não vai subir nem Sim fi Toma Vai aperta a embreadezinha Neutro Não Grau de rua Todo mundo olha pra esse cara Olha pra isso ai Esse cara é o doido velho, é o doido É o doido Na rua Meu deus ai esse cara ai já paro Meu deus ai esse cara ai já paro É doido família, é doido, na rua Olha Que controle desse menino vô Apenas 14 anos Olha, jogadinha Tome Tome O menino ta atribulado fi Senta doido Na frente da base policial Toma meu deus a base aqui velho Agora ele foi louco De frente a base Rapaz Eu pensei que eu era doido, mas esse cara ai Tá bom Chega de grau Chega de grau Chega de grau, gente Toma Toma raladinha 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 Esse cara é o doido Eu fico vejo que o povo que passa do lado dele família Ainda mais que ele ta ouvindo música Ai que o bagulho fica doido mesmo Se o bagulho era doido antes Agora ficou mais doido ainda Agora aqui eu dou um grau Agora aqui eu dou um grau Toma a ponte de giro com fortuna Toma a ponte de giro com fortuna Toma a ponte de giro com fortuna Toma Toma Dá uma raladinha É porra Toma Pivete Pegou estope e carenagem tudo Pegou estope e carenagem tudo Ei Que música é essa ai? Não entendi Que música é essa? Vai É Fih Eu sabia Ei Sobe aqui e faz a volta ai Vai morar onde? Moreira Família, olha isso aqui fi Pegou estope Ae Ei Ha ha Porra não Ih abriu porra Ha 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 Uuuuh 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 Uuuuuh Era pra fazer ai ó É era Uuuuh Uuuuh Uhhhh Uuuuuuh Uuuuuuuuh Uuuuh família, já se inscreve no canal deixa o like e acompanha os vídeos que o bagulho é duro então mais um vídeo finalizou por aqui e tamo junto olha os caras subindo na calçada, eita mais gold ou não, vou pular não porque senão a minha gente já tá muito boa tá ligado? então é nóis, falou fui